Eu sou fogo e o meu faio ninguém apaga Minha determinação é tipo sol que ninguém tapa Não sei por que eu nasci com esse coração Se eu nasci com essa vontade e com alguma razão Acho que eu nasci pra brilhar, eh Oh, 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 oh Que ninguém vai me parar, eh Oh, 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 oh Eu nasci pra brilhar, eh Oh, 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 oh Que ninguém vai me parar, eh Oh, 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 oh Porque o mundo é teu Eh, eh O mundo é teu Eh, eh, eh O mundo é meu Eh, eh O mundo é teu Eh, eh, eh Eu fui escolhido pra pisar qualquer terreno mundial Não sei recubar assim como eu não é igual Pensava que luta como eu aqui não há ninguém Noventa e nove numa escala de zero a seis Eu nasci pra brilhar, eh Oh, 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 oh E ninguém vai me parar, eh Oh, 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 oh Eu nasci pra brilhar, eh Oh, 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 oh E ninguém vai me parar, eh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O mundo é meu O mundo é meu O mundo é meu O mundo é meu Sonho a dor e eu sonho por mal e mas sonho bem Malen bem malen bem devagar eu vou além Comecei no zero nem sempre continuo certeiro sou O mundo é meu Eu não sei pra brilhar O ninguém vai me parar O eu não sei pra brilhar O ninguém vai me parar Eu não sei pra brilhar O mundo é meu O mundo é meu O mundo é meu O eu não sei pra brilhar O mundo é meu O mundo é meu O mundo é meu O mundo é teu O mundo é teu